O motorista ficou ferido após colidir o carro contra um poste nesta manhã na Via Norte, em Ribeirão Preto. Parte da avenida precisou ser interditada para o trabalho dos bombeiros e médicos do SAMU. O veículo ficou completamente destruído e o condutor chegou a ficar preso nas ferragens. Ele foi socorrido e não corre risco de morte.